Henri Cartier-Bresson viajou por toda parte com a mais leve bagagem. Depois da leitura das conversas com o autor, todos nós viajamos com uma bagagem maior, mas ainda assim leve. Então graças para os autorizados, assim você poder prever e usar a resolução da gente, mas ainda assim recebeu um livro de aula. Os livros da GG Brasil são práticos e teóricos, e permitem que a gente leve muita coisa nova na bagagem para muitos lugares, como profissional e como pessoa também.